Vem aí, o evento do ano, duelo de titãs, DJ Gilberto é o bicho, versus DJ Celso, vai ser sexta-feira, dia 4 de abril, dia 4 de abril, no centro de eventos de Concórdia, os melhores DJs do Brasil, em um duelo de tirar o fôlego, ai que delícia, e mais, DJ Leandro e DJ Paulo Gustavo, participação em MC Carolzinho, pontos de venda, restaurante Ligares, no centro, primeiro lote limitado, 10 reais, segundo lote, 20 reais, vai ser coisa de cinema Agora sim eu quero ver qual é, muito prazer galera, DJ Gilberto é o bicho, prepare-se Rondonópolis, as estruturas serão abaladas No dia 4 de abril, acontece o evento do ano, o duelo do século, Rondonópolis vai balançar, DJ Gilberto versus DJ Celso, duelo de titãs Hey baby, vamos a bailar bajo el sol, yeah Hey baby, felices vamos perdiendo el control, yeah O evento acontece no centro de eventos Concórdia Os melhores DJs do Brasil, em um duelo de tirar o fôlego, ai, hein, juntos em uma só noite Saudades da galera de Rondonópolis, dessa vez vamos botar pra derreter Prepare-se para dançar e tem muito mais ainda, hein, tem DJ Leandro Tem DJ Paulo Gustavo, tem a participação especial aí, MC Carolzinho Com certeza vai ser uma noite inesquecível DJ Gilberto versus DJ Celso Hey baby, vamos a bailar bajo el sol, yeah Hey baby, felices vamos perdiendo el control, yeah Oh, oh, oh Duelo de Titãs Duelo de Titãs DJ Gilberto é o bicho Versus DJ Celso Adquira já o seu Engraça-se par de restaurante Gales Bem no centro aí, ó Camarotes e área VIP 99019100 E fale com ele, DJ Leandro Ven conmigo, let's get on the floor Baila conmigo, get down all day long Let's do it in the ritmo del amor Baila conmigo lindo, let's get on and on Baila conmigo, let's get on and 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 on Duelo de Titãs Duelo de Titãs DJ Gilberto é o bicho Versus DJ Celso Duelo de Titã Duelo de Titã Duelo de Titã Modéstia à parte Dizendo aí ó Considerados aí as lendas do som automotivo E não é todo dia Que você vai ver DJ Gilberto e DJ Celso Juntos em uma única noite Poucos conseguem fazer isso Valeu Leandro Duelo de Titãs Duelo de Titãs DJ Gilberto é o bicho Versus DJ Celso Mas quando o DJ mandar Menina, você desce Desce, oh desce Quando entra na batida O resto tu esquece Esquece, esquece Mas quando o DJ mandar Menina, você desce Desce, oh desce Quando entra na batida O resto tu esquece Esquece, esquece Você desce Você desce Você desce Vai Você desce Você desce Vai se concentrar sim Vai descendo pra mim Oi Rebolando de um jeito Que eu nunca vi Vai se concentrar sim Vai descendo pra mim Oi Rebolando de um jeito Que eu nunca vi Então desce Vai Tira minha paz O melhor do funk music também Falando em funk, a MC Carolzinha vai estar aí detonando todas também Ah, esse sim é um evento de qualidade Mas quando o DJ mandar Menina, você desce Desce, desce Desce, oh, desce Concentra na batida Não esquece que o CD vai estar lá no meu site, hein, galera DJGilberto.com.br Vai estar lá na minha fanpage também DJ Gilberto Oficial Desce, desce Só procurar lá no Facebook Digita lá DJ Gilberto é o bicho DJ Gilberto é o bicho Não importa, o DJ vai estar lá Vai se concentrar sim Dá uma curtida na fanpage do DJ Dá aquela moral pro DJ Que eu nunca vi Vai se concentrar sim Vai descendo pra mim Vai rebolando de um jeito que eu nunca vi Então desce, vai Tira minha paz Você tá demais Desce, oh, desce Então desce, vai Tira minha paz Você tá demais Desce, oh, desce Desce, oh, desce Desce, oh, desce Mas quando o DJ mandar Menina, você desce Desce, oh, desce Concentra na batida O resto tu esquece Esquece, esquece Mas quando o DJ mandar Menina, você desce Desce, oh, desce Concentra na batida O resto tu esquece Esquece, esquece Você desce Você desce Você desce Grande abraço mais uma vez aí DJ Leandro Lembrando que os camarotes e a área VIP aí Desce 99019100 Você desce O primeiro lote limitado 10 reais em O segundo vintão Você desce Você desce Você desce Vai Você desce Você desce Você desce Vai Você desce Você desce Você desce Vai Você desce Você desce Ah, 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 ah Bota o copo pro alto Vamos beber Nós vamos curtir a vida Vamos beber Eu tô cheio de dinheiro Vamos beber Iê, 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 iê Bota o copo pro alto Vamos beber Nós vamos curtir a vida Vamos beber Eu tô cheio de dinheiro Vamos beber Iê, 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 iê Pra você não esquecer Então 4 de abril Bota o copo pro alto E volta Vamos beber Nós vamos curtir DJ Gilberto Verso DJ Celso DJ Celso Verso DJ Gilberto Vamos beber Pra você que gosta de uma balada de verdade Então prepare-se aí Bota o copo pro alto Vamos beber Nós vamos curtir a vida Vamos beber Eu tô cheio de dinheiro Vamos beber Iê, 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 iê Com João Lucas e Marcelo E Tênis DJ Iê, 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 iê Duelo de titãs Duelo de titãs DJ Gilberto é o bicho Verso DJ Celso Bota o copo pro alto Bota o copo pro alto Vamos beber Vamos beber Iê, 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 iê Bota o copo pro alto Vamos beber Nós vamos curtir a vida Vamos beber Eu tô cheio de dinheiro Vamos beber Iê, 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 iê Duelo de titãs Duelo de titãs DJ Gilberto é o bicho Verso DJ Celso Duelo de titãs Duelo de titãs E essa aí DJ Vai rolar um flashback também Opa Pra você não se esquecer então Rondonópolis vai balançar Sexta-feira dia 4 de abril O centro de eventos Concórdia Vai balançar então DJ Celso vs DJ Gilberto Vamos matar saudades galera Conto com a presença de cada um de vocês aí MC Carolzinho Tem DJ Leão Tem DJ Paulo Gustavo também E aí O que é isso? 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 Daqui a pouquinho ele tá chegando aí DJ Celso vai se preparando aí 4 de abril, marca na agenda aí Cabeção, é 4 de abril Cabeção, é 5 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 de abril Tchau, tchau. 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 Gilberto é o bicho. Versus DJ Celso. Tchau. 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 Toca. Já curtiu a música eletrônica, agora é hora. Ah, todo mundo sabe. O bancao tá batendo forte, então vamos tocar, é lógico. Joga o copo para o alto, vamos beber! Vamos para rodonápolis! Sexta, Feira, dia 4 mil, o meu Facebook, pra galera digita djselso lá no Face DJ. espaço, Celso curte a minha fanpage, vem pra cá, troca uma ideia a gente responde diariamente a mensagem de vocês, senhores Bota o copo pro alto vamos beber Bota o copo pro alto vamos beber Bota o copo pro alto Tovelo de Tidãs Tovelo de Tidãs DJ Gilberto é o bicho versus DJ Celso Vamos beber Bota o copo pro alto vamos beber nós vamos curtir a vida vamos beber eu tô cheio de dinheiro vamos beber Bota o copo pro alto vamos beber nós vamos curtir a vida vamos beber eu tô cheio de dinheiro vamos beber Bota o copo pro alto vamos beber nós vamos curtir a vida vamos beber eu tô cheio de dinheiro vamos beber e só nessa champanhe que elas ficam loucas vamos jáRO vem que tá tudo liderado hoje eu tô de vazão bim E no camarote ela dança pra mim E no camarote ela dança pra mim No camarote ela mexe Gosta de funk, de samba, ainda curte o reggae No camarote ela desce No camarote ela dança Gosta de reggae, de funk, ainda curte o samba E no camarote ela dança pra mim No camarote ela mexe Gosta de funk, de samba, ainda curte o reggae No camarote ela desce No camarote ela dança Gosta de reggae, de funk, ainda curte o samba Gosta de reggae, funk, curte o samba E corta um flashback também, né? Falando em flashback, quem não sabe Os CDs que fizeram história Fazem história até hoje no nosso Brasil Carro Dourado, Cowboy Safero, Cala a Boca, Tupacito Serão fortes recordações Tá esperando o que? 4 de abril, sexta-feira Anote aí, ó Vai ser no Centro de Eventos Concórdia Eu ou você Acabei de chegar E me mandei no olhar E na porta do balefante Fiz elas delirar Só pra impressionar Eu abro o teto solar Mudei minha porta pra fora pra incomodar E no camarote ela dança pra mim No camarote ela mexe Gosta de funk, de samba, ainda curte o reggae No camarote ela desce No camarote ela dança Gosta de reggae, de funk, ainda curte o samba E no camarote ela dança pra mim No camarote ela mexe Gosta de funk, de samba, ainda curte o reggae No camarote ela desce No camarote ela dança Gosta de reggae, de funk, ainda curte o samba No camarote ela dança pra mim No camarote ela dança pra mim No camarote ela dança pra mim Novinha, bem que tem, oi bem que tem meu bem Meu nome de camara e o bolso aquário contando as notas de cem Acabei de chegar e me parei no olhar E na porta do alifante, fiz elas delirar Só pra impressionar, eu abro o vento solar E eu dei minha porta pra fora pra incomodar E no camarade ela dança pra mim, no camarade ela mexe Gosta de funk e de samba, ainda curte o reggae No camarade ela desce, no camarade ela dança Gosta de reggae e de funk, ainda curte o samba Gosta de grana, pira, vive de fama Gosta de reggae e de funk, ainda curte o samba Gosta de grana, pira, vive de fama Gosta de reggae e de funk, ainda curte o samba O duelo do século O Nonópolis vai balançar Sexta-feira, dia 4 de abril, às 23h E mais, DJ Leandro Original Residente e DJ Paulo Gustavo Participação MC Carolzinha Psycho Killer Psycho Killer I can't seem to face up to the facts I'm tense and nervous that I can't relax I can't sleep cause my bed's on fire Don't touch me, I'm a real-life liar Psycho Killer Just can see Fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-ba-da Run, 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 run away Psycho Killer Psycho Killer Test-te-se Fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-ba-ba-da Run, 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 run away E já que faz pouco tempo que passou o carnaval Então vamos trazer o lepo lepo remixado Para a galera aí Vai entrando no clima Rodonotes e região E já que faz pouco tempo que passou o carnaval Ah, eu já não sei o que fazer Durou o pé rapado com o salário atrasado Ah, não tenho mais onde correr Já fui despejado, o banco levou o meu carro Agora vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora eu vou saber a verdade Se é dinheiro, amor ou cumplicidade Eu não tenho carro, não tenho teto E se ficar comigo é porque gosta do meu Ah, 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 ah do lepo lepo É tão gostoso quanto eu Ah, 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 ah do lepo lepo É tão gostoso quanto eu Ah, 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 ah do lepo lepo Yeah, let's go Ha, 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 ha O duelo do século O Nonópolis vai balançar Sexta-feira, dia 4 de abril Às 23 horas Ah, 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 ah Eu já não sei o que fazer Toro o pé rapado com o salário atrasado Ah, 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 ah Não tenho mais onde correr Já fui despejado, o banco levou o meu carro Agora vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora eu vou saber a verdade Se é dinheiro ou amor Ou cumplicidade Eu não tenho carro, não tenho teto E se ficar comigo é porque gostar do meu Ha, 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 no lepo lepo É tão gostoso quanto eu Ha, 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 no lepo lepo É tão gostoso quanto eu Ha, 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 no lepo lepo Duelo de titanas Duelo de titanas DJ Gilberto é o bicho Versus DJ Celso É mix exclusivo que você só ouve aqui Vem cá beveta É lindo teu sorriso O brilho dos teus olhos Meu anjo querubim Conce dos meus beijos Calor dos meus braços Perfume de jazim Chegou no meu espaço Mandando no pedaço Com amor que não é brincadeira Chegou, me deu um laço Tão sobendo com vaso Tira, tira o pé no chão, galera Tira, 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 tira A minha sorte grande foi você cair do céu Minha paixão é na terra Liberar a emoção, ganhar teu coração Pra ser feliz a vida inteira É lindo seu sorriso, o brilho dos teus olhos Meu anjo querubim Doce dos meus beijos, calor dos meus braços Perfume de jazmim Chegou no meu espaço, mandando um pedaço Com amor que não é brincadeira Pegou, me deu um laço, dançou bem no compasso Tira o pé do chão, galera Tu era, tu era, tu era Eu não tô, tu era Eu quero ouvir você cantar E você que gosta de recordar também vai ter uma partezinha Que a gente vai tocar uns porra, não tem como né Não tem como não recordar numa festa dessa E por tantos anos, olha ela aí chegando O remix exclusivo também é só exclusividade Pump it, pump it, pump it Pull up off the jam, pump it up While your feet are stumping And the jam is pumping Look at the crowd is jumping Pump it up a little more Get the party going on the dance floor Seekers, that's where the party's at Then you'll find out if you do that I don't want a place to stay Get your booty on the floor tonight Make my day I don't want a place to stay Get your booty on the floor tonight Make my day Make my day Make my day Make my day Make my, make my, make, make my day POR MÁ A Make my day, make my, make my, make my day Now I bring you a song that is the most played in the world today And I have the honor to present it